Na segunda-feira, dia 22, o governador do estado, coronel Marcos Rocha, oficializou a abertura do ano letivo 2021 durante uma live de boas-vindas aos professores e alunos. Hoje nós temos laboratórios nas nossas escolas, laboratórios que podem ser conduzidos às salas de aulas, dentro das salas de aula, porque são laboratórios móveis, então a gente está trabalhando nisso. No ano passado, foi a merenda escolar, eu cheguei para o professor Suami e falei, professor, existem alunos que vão para a sala de aula para poder estudar e também merenda, mas existem os alunos que vão para a sala de aula para merendar e também estudo. Então eu tinha preocupação com esses alunos, nós então instituímos o cartão merenda escolar, que inclusive já passei a missão do professor para que enquanto nós estivermos em pandemia, a gente consiga trabalhar no retorno dele. Vamos trabalhar também na entrega de merendas, como nós falamos recentemente, ainda agora aqui, para poder, na semana passada, né, para que a gente consiga dar continuidade a esse momento importante. Mas dizer aqui que eu confio na educação do estado de Rondônia, eu sei da capacidade dos nossos profissionais de educação e dos nossos professores, e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Vamos vencer a pandemia, vamos seguir em frente e fazendo com que a nossa educação verdadeiramente seja cada vez mais valorizada, cada vez mais fortalecida. E nesse momento eu declaro aberto o ano letivo de 2021 na educação escolar, na educação pública do estado de Rondônia. O secretário de Estado da Educação, Suomi Lacerda, disse durante uma transmissão online que as escolas estaduais estão preparadas para receber os alunos de forma presencial, caso haja a liberação. Estamos preparados para um retorno seguro, para ações, tanto presenciais como remotas, de forma segura, não permitindo que em nossas escolas ocorram qualquer tipo de insegurança. Sobre o calendário escolar que ainda não foi divulgado pela Secretaria de Estado de Educação de Rondônia, Seduc, no Decreto nº 25.831, de 12 de fevereiro de 2021, o governo explica que os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pelos órgãos competentes após o retorno das aulas presenciais.